Bom, eu vim até as lojas Quero Quero, fiz a compra de duas TVs de 32 polegadas e uma foi entregue na data e a outra ficou para ser entregue numa data e eu até vim até a loja e não estava o produto. Então, fui informada pelo gerente que tinha um programa de nome Palavra e que seria indenizada pela loja também como receberia o produto. Com certeza, porque não esperava e é uma atitude que eu acho que deveria ser tomada por outras lojas, porque o produto que tu está esperando não chega e de repente tu fica esperando mais semanas e essa iniciativa que tomou a loja, desse programa da Palavra, dá mais credibilidade à loja. Olha, é muito diferente, porque em outras lojas a gente nem se ouve falar nisso, se atrasa o produto, espera, espera e aqui não. Bom, eu até fiquei surpresa, até fiquei meio descrente sobre esse programa, mas quando o gerente me chamou na loja e pediu que eu vesse para receber a indenização e o produto, me surpreendeu e a loja está de parabéns. Bom, o caso que aconteceu comigo, eu procurei passar para todos, sempre estou comentando a respeito do que aconteceu comigo aqui na loja e sempre estou incentivando para que venham, que os produtos daqui são bons e que também, até por essa iniciativa que a loja tomou. Recomendo. Então, a partir disso daí, eu já conversei com muitas pessoas e já comentei o meu caso, relatei e sei que muitos vieram aqui, muitos colegas, inclusive, vieram até a loja e efetuaram compras aqui, porque eu acho que esse programa, ele está dando assim, dá uma outra visão, eu acho que no ramo comercial, porque ele é um, ele te dá um suporte, te dá um, como eu falei mesmo, uma credibilidade no setor do comércio. Obrigado. Obrigado.